Então na última parte que a gente tava jogando aqui com o Enéas A gente chegou aqui na Grécia, né? Estamos cercados de um monte de exército aqui Mas até o momento estamos segurando Assim, eu perdi a cidade aqui porque realmente era muita gente pra defender Vou tentar até reparar ela aqui E o Enéas ainda até consegue brigar com essa galera que tá aqui Tipo esses caras aqui, por exemplo Acredito É, dá pra matar tranquilo Quanto mais desses exércitos me livrar, melhor Não, o Superman ele nunca Resolveu crise assim Sozinha, é mais o Flash mesmo O Flash resolve sozinho O Superman ele sempre precisa de alguns dos fatores A única coisa que o Superman resolveu quase sozinho Foi a crise nas 500 terras Que as outras crises, na verdade Algumas foram até causadas por uma versão do Superman Então Bom, pelo visto só vai vir os dois exércitos machucados Não é reforço Meio a meio Então, vamos lá Eu queria deixar a máquina controlar essa galera aqui da guarnição Eu realmente não queria controlar Mas, enfim, né? Pera, agora eu fiquei confuso Porque dá pra você selecionar aqui, ó Será que esse selecionar é o que a máquina controla que você controla? Deixa eu ver, ó Deixa eu ver, ó Eu vou desmarcar esse cara aqui E vou deixar só o Enes marcado Certo? Pode ser isso Vamos testar Aqui, agora que eu percebi que dá pra você clicar no exército aqui Tá É isso mesmo, hein, gente Aparentemente Eu acho que a máquina vai controlar aquela galera ali, velho Tá aparecendo Vamos ver Relaxa, Rafa Daqui a pouco você ganha mais ponta aí, mano Já tem reforço aqui atrás também, ou não? Ah, você fica aqui Se bem que não Põe os padrões destemidos na frente Porque eles são destemidos Vamos botar medo Medo nos inimigos Aparentemente eu testei a parada do bot de tarde E tá funcionando de boa, né Vamos ver aí com vocês Até por favor que funcione o negócio pra máquina controlar Desapoine! Ah, velho, que mentira Vamos matar a guarnição aqui nos caras Vamos matar a guarnição aqui nos caras Vamos matar a guarnição aqui nos caras A briga mais intensa de forças machucadas Que batalha intensa Quem vencerá? Quem está menos fodido? Descubra logo menos Um franqueamento incrível de algumas unidades O inimigo aqui já sustentou a perda Briga na vegetação alta, vai aparecer uns velociraptor daqui a pouco Muito bom Só perseguindo aí de buenas É então, avós, é rápido pra ganhar os pontos Até pra quem não é sub, não é nada tão impossível não Mas foi chatinho configurar esse negócio de poder resgatar a mensagem Eu achei que ia ser mais fácil Opa 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 Passa, 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 vai, 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 atropela, atropela, atropela Ok, cerca aqui Os carrogens estão fazendo uma festa ali já Inerte chegou na brincadeira Acabou, bicho Quem mandou vocês atacar a merda da minha cidade? Que eu acabei de pegar Vocês assinaram o decreto de morte As carroças estão foda Se fosse uma carroça ia ser bem estiloso Mas sim, as carroças estão bem fortes É mais problema de colisão Porque não dá pra você segurar elas Se você ficar clicando só pra atacar coisas ali Nenhuma unidade precisa segurar elas parada A menos que seja aquelas skills do general Que força elas atacar O general, obrigatoriamente Não consigo ver a batalha direita É muito bato Imagina que inferno se eu lutasse numa vegetação alta assim Não que já não seria um inferno se eu lutasse normalmente numa batalha assim Da antiguidade, mas Imagina que inferno essas específicas por vegetação alta Que é uma guerra Eles vão prestar A batalha direita A batalha direita Não é questão de tempo A batalha direita 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 Eu ia começar jogando o jogo de controle Tipo Fall Guys da vida Mas aí Eu lembrei que ontem eu tava jogando Devil May Cry E a pilha do meu controle tava acabando Então eu deixei ele carregando Ali atrás E essa pilha demora consideravelmente pra recarregar Então provavelmente hoje eu não vou jogar nada que use o controle A batalha direita A batalha direita A batalha direita Pra gente começar a jogar o 4 Beleza, só machucou mesmo a guarnição Nosso exército principal continua inteiras Para futuras batalhas Que terão muitas ainda Na velocidade que esse cara monta exército 900 de vida 850 Então a gente também agora tem um sistema aí no nosso chat Pra vocês fazerem saques Para tentar ganhar mais pontos Uma espécie de aposta né Você aposta uma quantidade X de pontos Você pode ganhar Ou acabar perdendo os pontos que você apostou Então Vocês podem brincar um pouquinho com o chat aí Mas vocês também podem se duelar entre vocês Já que você tá bastante tempo aqui Merecido Você tá presente frequente aí também Vamos derramar o sangue para ganhar moral Vamos derramar o sangue para ganhar moral Vamos derramar o sangue para ganhar moral O outro fugiu O outro fugiu Aeneas da Dardanian Se eu não voltar pra defender este cara aqui Ele tá com uma galera consideravelmente forte ali É melhor voltar aqui Isso é tão triste O que acontece, Luiz? É questão de sorte Não sei se agora está com esse cara aqui Ele tem um exército considerável Esse cara aqui Você tem que ter uma unidade muito boa Ah, o comando tem um breve cooldown Acho que é um minuto o cooldown Para vocês não saquearem o tempo inteiro Eu sei que vocês vão quebrar o bote Então cada um que fizer um comando Ele vai ter um cooldown de um minuto Para poder saquear de novo Só para vocês ter um tempo de pensar Repensar os seus planos de saques Que não está dando certo Eros, vamos atacar a cidade aqui Uma das últimas cidades dos Amazonas Para eu poder mandar você Para outra linha de front Lá de guerra Atacar aqui Talvez consiga alcançar Vamos ver Quebrar o bote não é bom não Para mim não é Ixi, não alcançava nem ferrando ali Olha, eu estou com 34% de movimento Se eu vier aqui dá para ele buscar Não Então fica aí mesmo E os outros estão cercando A outra cidade dela ali Ok Quantas cidades vocês ainda tem Amazonas? Três? Ah, a outra é aquela ilha Longe pra caramba Depois que eu pegar Essa cidade aqui delas Eu acho que eu até faço paz Não tem problema não Isso aqui eu estava pensando Seriamente em pegar Esse campo aberto Só para acabar com esse cerco chato E pelo visto Não tem nenhum mais Outro cerco à vista Por um tempo Porque quando a gente tiver Com um exército Lá na ilha dos gregos Eles vão querer ficar Focando atacar lá Porque é o que está mais perto Então eles não vão querer Se matar aqui Para lutar com a gente Seria suicídio Seria suicídio Hummm É, ali não vai adiantar muita coisa Não vai adiantar muita coisa Tá, Enéas Acho que eu vou tacar esse cara aqui mesmo É que se eu atacar ele Não sei se eu vou ter espaço Para voltar para a cidade ali Acho que tem sim Meio a meio É, você tem bastante arqueiro Que eu já posso estar atropelando No começo da batalha Provavelmente vai ser uma batalha Cheia de mata Embora você está acampando É, em instância Acampar não muda nada Pelo visto Ok, ok, ok Olha que lugarzinho legal Para lutar isso aqui Curti State your orders Vocês aqui Aqui Os caramuçadores aqui Carruagem Vamos pegar essa parte Que é mais aberta Para sair correndo Espadachins Eu poderia colocar você Junto com os lanceiros ali Mas tem muito projeto Então é melhor a gente Dar a volta mesmo Let's go Let's go Let's go Carruagem Pode sair ali Correndo Louca Sem medo De ser feliz Eu gosto que eles combinam Carruagem arqueira Cavalo marrom Carruagem pesada Só cavalo preto Os caras combinam Legal isso Para cá Mais uma gente ali Você precisa cuidar de boa Da situação ali Quem tem nada dele Sumiu Não, retiraram a mosca A mosca Achei que ia dar para vocês Dar a volta ali Mas estava enganado Vem para cá Seus guerrinhos estão perdendo o coração Seguem a vida O motor de escaramuça bugou totalmente Meus escaramuçadores Vocês são pesados Vem aqui na linha de frente Os arqueiros podem perseguir Os arqueiros deles Sim, eu cometi erros Vamos pegar os arqueiros Pega os arqueiros Pega esses tessalhos aqui Os arqueiros já correm Vamos pegar esses caras aqui Embora são resistentes a ataques a flanco Então é isso aqui Pega os que não são resistentes a ataques a flanco O que eles tomam Agora vamos ajudar aqui o nosso general Mato capelo bacana aqui Muito bem, muito bem Vem para cá Aqui e aqui Vamos ali só dar dano mesmo Já que ele se imune a flanqueamento Preciso nem da penalidade de flanqueamento Só a força da carruagem Já vai botar esses caras pra correr Os arqueiros Vamos ter salhos pelagens Aqui Vamos lá Aqui Pode franquear aqui Vem para cá Muito bem Agora vamos ali pegar os arqueiros de novo Eles voltaram Então Pega eles Pega eles Pega eles Mostrando Muito bem Pega e os arqueiros Quatro exércitos cuidados aí em um turno. Nairam em dois turnos porque a gente machucou o primeiro numa batalha defensiva e estamos finalizando com o Enéas. Muito bom, eu diria. Tem quantos? Quatro. Vamos pegar esse que tem mais aqui. Cinco, três, trinta e oito. Vai todo mundo nesse trinta e oito aqui. Pode dar uma acelerada. O gringor pode ser um pouco duro às vezes, Luiz. Ele ficou sabendo que tinha um canal no Twitch que só de anões, aproveitou para vir aqui. Só que no caso a gente que está indo saquear ele, né? E aí às vezes ele pode estar preparado, às vezes ele pode não estar preparado. Acontece. Esse cara aqui não vai dar para perseguir não, velho. É bem forte essas lanceras de Fitch aqui, hein? Resistentes na verdade, fortes ou não? Ok, lá você vai o último passanelinha agora e... Acá... Acá... Acabou. Vou pegar a reposição aí. Tá, com esse exército machucado ele não vai para lugar nenhum. Cétrico de Jazão. Rainha Era, abençoe-nos com suas brumas para que possamos completar nossa jornada em segurança. Diminui o desgaste por deserção e desgaste no mar profundo. Tá, já que com esse exército ele não vai a lugar nenhum, vamos aqui para a cidade de Calcis. Para defender aqueles exércitos que estão vindo ali. Pode ser que um faça cerca aqui, esse volte em marcha para ajudar ali. É um cenário possível. Mas no momento a prioridade é o povoado pequeno ali. Tá, madeira... Pode melhorar aqui. E é isso, vamos dar. Agora quem vai ter que montar o exército aí é o Odisseu, que está sem nada. Porque a gente bateu em dois exércitos dele. O Gameron perdeu um também, já está montando dois ali que eu estou vendo. Em Atenas e Megara. Opa, não é que ele veio mesmo? Aquiles e outro cara juntos aqui. Eu poderia resolver automático, mas... Vamos defender. Como eles vão rushar no meio para a D1? Vamos fazer o seguinte. A carruagem fica mais para a direita. Tá. Como eles vão rushar o meio para a D1? Carruagem fica mais para a direita. Se eu colocar aqui, tem que ficar muito aberto pra fazer assim Bom, vou deixar dois de vocês aqui Porque provavelmente aqueles caramassadores vão passar reto pra cá Aqui dá pra gente deixar o funk exposto assim Aí deixa um cara aqui de escaramassador Dá pra deixar dois Agora que a cidade podia ser grande, não é Só que eu tenho gente pra caralho pra defender Prisinho gostou, você faz live sem camisa? Ah tá, tô com a mão congelando aqui Boa noite Eric, tranquilo? Como é que você tá? É que é esse bolinho de gente que veio Tá tendo um mosh pit aqui que eu não tô sabendo De que banda aqui é? Caralho, mano Deve ser Van Essence Tá, um dos meus lanceiros pesados Enéas fica aqui, só pra segurar mesmo Não parece mais, olha o tanto de unidade que tem nesse bolinho Tudo isso, de unidade, no mesmo bolinho Pra que física? Tá, posicionamento vai demorar um pouquinho Porque tem muita gente pra posicionar Peço perdão Enéas fica aqui atrás Senão você vai ser o alvo principal das lanças dos caras Vocês podem ficar aqui atrás Que eu não tenho muito onde colocar vocês no momento Vocês podem ficar aqui pra tirar a lança por cima dos caras Que é onde vai vir mais gente ali De infantaria aparentemente Quem foi que disse que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Quem foi não sei, mas sei que eu não sabia de nada É, aquela pessoa claramente nunca jogou Total War Troy Só o que eu digo Espadachins destemidos vão segurar pra mim esse Esse flanco aqui Não é, ou se vocês conseguirem segurar Assim É, acho que assim seria o ideal Que a gente consiga flanquear Tá Aí eu tenho mais três espadachins Que eu não sei onde colocar Então por enquanto fica aqui Esses caras aqui Pode ficar aqui também Por enquanto Esses caras aqui pra arremessar a lança Pode ficar aqui A gente pega ali o flanco dos outros ali Pode ficar aqui vocês pra arremessar a lança também Se bem que Pode ficar aqui, ó Como ali vai vir mais projetos Não tem problema juntar um monte de gente ali Inclusive eu acho que eu posso colocar um espadachim destemido Em cada fileira aqui Pra auxiliar a gente Contanto que eles não dê friendly fire nas minhas costas Tá tudo certo Vou colocar um desse aqui também pra servir de De alvo Pros projetos ali que tem um monte Você pode ficar aqui pra perseguir depois Quem falta? Vocês dois Vocês dois também podem ficar aqui pelo meio Que em algum momento vai surgir uma utilidade pra vocês Depende de como a batalha estiver saindo Esses não são uma unidade muito fácil de posicionar né Aí Tá Só pra confirmar aqui todo mundo Sem modo escaramuça Senão vai dar muito ruim a formação Vamos lá aqui eles Manda tudo que você tiver aí E aí Gamenor Eu tô de mal de você Gamenor Você tá me atacando o tempo inteiro Nem fala comigo Não quero falar com o bandeirantes na frente das câmeras Tá bom Inclusive eu sou a facção Gamenor A minha é rival nessa campanha Carruagem faz vrum vrum Tá Vamos deixar a carruagem no cantinho esquecida Em algum momento ela virar ali Igual um leão nos caras Tá Eles tão movimentando os projetos deles pro lado esquerdo O que me atrapalha um pouco Porque Tô com os meus fundaeros do outro lado Mas ok Inclusive Acho que vou tirar vocês daqui Vem pra cá Acabou do Enéas Não é do Enéas ainda mano Tão sendo atacados pela Grécia inteira Agora no caso a gente tá tentando contra-atacar Muitos pontinhos amarelos Tô confuso Bom dia Malouco Essa batalha vai ser tensa 2.269 contra 2.664 gregos Da facção do Achilles E o próprio Achilles tá na batalha O Enéas não tem vida pra brigar com o Achilles neste momento Então estamos aí levemente tensos Se conseguir devolver o fogo ali na frente é God É Aí Já veio uns Os caras saírem lapso ao titã de aqui Mas como vocês já sabem a estratégia Flank exposto É lança no lombo Aí ó Toma aí Show de lança no lombo Achilles Seu ataque Não adiantará nada Então o problema de mandar uma flecha no tornozelo dele é que eu só tenho lança pra jogar Aí é foda Aí por isso que ele tá na vantagem Tá junto aqui na frente vocês Lá vem eles Viramos de vocês pra cá Vem um dos padachins da nomada aqui Só pra ajudar a defender Porque eu acho que eles vão passar O que eu consigo segurar aqui Tá Calma aí Espera só eles chegarem mais um pouquinho pra frente que a carruagem começa a trabalhar Pegue os lanças jovens Vai lá Espada X Estamos tomando algumas lances aqui na linha de frente Tudo bem Carruagem Show é seu Vai lá Tá todo mundo na linha de frente já Preciso de mais padachins aqui Tem muita gente aqui maluco Muita Aqui as lanças continuam cantando Vamos lá Só escolher um alvo Preferências das zagueiras ali Ficam vocês virados pra cá também pra ajudar nas lanças Aqui posso mandar vocês pra dar a volta Aqui eles já tá como rebocando minhas unidades ali Socorro Gente, segura o Aquiles Ok, uma força-tarefa agora aqui para flanqueamento Vamos lá Pode pegar ali as caras de chiringa lá na frente Qualquer um, mano Não tô nem aí pra quem você escolher Vamos lá Todo mundo dando a volta aqui Ok, 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 ok Sem pânico Sem pânico Sem pânico Tá, as carruagens já estão ali botando os caras pra correr Esse era o plano mesmo Aqui correu muito a gente da linha de frente deles Pode continuar seguindo os arqueiros dele aí Que os arqueiros é o que vai mais incomodar Controle no melee é nosso Aí, já chegamos aqui atrás dos caras Muito bom Vou mandar uma carruagem aqui A gente é diferente Aqui ele já perdeu bastante vida O cara está capturando meu ponto de vitória Só tem um ali Só aqueles com toda a curiosidade de capturar meu ponto de vitória Ah, beleza Estão correndo? Por que, rapaz? Pressionei vocês demais Falei que o movimento certo era a defesa por voada aqui A muralha foi mesmo assim Morrei, morreu Excelente frase Top 10 frases do Zang aqui nesse canal Já dei você Tá, minha outra carruagem pesada Volta lá pra perseguição Aquiles já está quase sem vida Ele é inabalável Então ele vai ficar lutando ali até ele morrer E o resto do exército já está como? Desistiu já, velho Que é Enéas, meu querido Famoso Que é outra está tendo, Aquiles Então a galera aqui está presa Aqui ele já é Elvis Vai fugir bastante gente ali Nossa, tem gente que nem chegou na batalha direita e está correndo Os fundais de elite ali, por exemplo Vamos lá do outro lado Perceba o que a gente conseguir Aqui você tomou outro pau Sim, tomou outro Como funciona o duelo? Você vai dar a exclamação duel O nome da pessoa que você quer desafiar A pessoa pode dar decline A exclamação decline Não sei bem qual é o critério Mas é isso Eu vou dar uma acelerada aqui Enquanto a galera persegue aí É isso Vamos perseguir o máximo que der Porque terão outras batalhas Aqui Eu já esqueci dessa habilidade de curar a vida do Enéas Não sei, era quase no final da batalha Ele podia ter morrido se ele tivesse brigado com Aquiles Tá, só tem gente desse lado aqui agora Mas eu já estou muito perto da linha Então Tá bom Então incontestável Vamos repor o exército Some daqui, meu Esse aqui também vai tentar Tá brincando comigo, né É uma pegadinha Nossa, aqui eles ainda tem mais Três exércitos Eu bati em dois E ele tinha mais três Caralho Tem que destruir uma dessas facções dele logo Vai ter um pouquinho de paz Epeu Que nome maravilhoso Forbas Muito nome bom também Top 10 nomes O cara vai vir com outro exército de Judá aqui? Não Não, porque é outra facção Esparta Recuperando sua força aí Perdeu vários exércitos já também Essa província aqui só Pra mim Pra defender Já tá ótimo Dá pra segurar todas as facções da Grécia Enquanto a gente resolve A treta com as Amazonas E quando chegar os dois exércitos do outro lado aqui Aí o atropelo começa Aí pegaram as cidades das Amazonas Muito bom Destruir o exército dela Muito bom também Agora eu quero ver pegar a ilha Que tem lá do outro lado Delas E aquela ali vai ser um rolê chegar Que tem lá do outro lado Muito bom Povoado de subcerco Cavalos ligeiros Esses cavalos foram criados para serem rápidos e fortes Ideais para puxar carruagens leves com lanceiros em batalha O herói ganha mais 100% de velocidade em batalha quando está em uma carruagem Derrotou o Achilles Se você alvejar o ponto certo Até mesmo o poderoso e inigualável Achilles pode sucumbir No caso a gente já alvejou todos os pontos dele Porque ele estava sendo atacado por todos os lados Derrotou o Achilles em batalha Mais 10% de dano de projétil para as unidades de projétil próprias do exército Não, na verdade não sei se sou do exército Acho que próprio é só dele Enfim, estou confuso Menos 10% de moral para todas as unidades inimigas Mais 5 de dano corpo a corpo do herói Ok Envenenado, pô, esse cara machucou o meu exército gratuitaça ali Bom, você perdeu o seu exército Tome, tome Nosos captivos vão nos servir Chapéu Cretensio Um belo adorno crâniano para os minóicos de importância cívica ou militar Tem exército aqui já Ainda não E é uma povoada que tem alimento Então por que não pegar Já que a gente empurrou um pouco deles para trás Esse é o golpe de marca do Ineas Qualquer bombate que ele ganha ele dá esse golpe Já ponho a guarnição aqui Deixa o alimento aí Só que eu vou trocar essa condição Porque essa aí é horrível Eu não atendi muito bem O que você quis fazer não, Eudoras Tô com medo do que eu vou perder Vou salvar aqui Chute o saco Olha lá Hoje a carruagem arqueira Mas tudo bem O importante é a gente quebrar o cerco Já dá pra recrutá-la de novo aqui mesmo Dá até pra atacar esse cara aqui Antes da gente Tá em marcha Já morreu Vou só investir aí, Lifri Tenta a sorte Famoso Nada como um certo renome para alavancar os objetivos pessoais Venceu muitas batalhas Aumentou a moral das unidades na aura Tamaio da aura e influência na região Espelho de prata Um espelho costuma ser indicação da posição social do seu proprietário É verdade Bom, não vou pro outro lado ali ainda que eu tô recrutando, né? Mas depois a gente volta ali pra continuar expandindo Arremessar uma lança Não, aumentar a recença de projeto do herói Aumentar a defesa corpo a corpo dele Tá, o Eros foi machucado por uma unidade aqui De agente de Esparta Esses malucos doidos aqui Sacanagem, hein, meu É isso atrapalha meu cerco Melhor esse porto aqui pra gente ganhar mais alimento Tá, 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 tá Onde eu poderia mandar você agora? Aqui pra cima eu imagino que seja todos os cidades do Aquiles E algum mix aqui dos cidades do Odisseu, pelo que eu tô vendo Aqui pra baixo é tudo do Agamemnon Mas ele não parece ter muita cidade Tem 13 É, comparado com aqueles que tem 31 cidades Ele tá até bem fraco, né? Agora entendi por que eu acreditei em tanto exército Tá, então Micenas é possível a gente matar Esparta só tem 7 E o Odisseu tá com 24 cidades Caraca, bicho Vou tentar chamar aqui esse... Cadê meu aliado que não faz nada da vida? Cadê você? É você mesmo Tem uma ilha das Amazonas aqui embaixo Que eu quero que você ataque Assim que eu lembrar onde é Eu sei que tá aqui, aqui ó Vai lá, cara Vai que é sua Se a gente destruir essas Amazonas Vocês já vão conseguir ir contra-atacar comigo Vocês vão mandar atacar aqui junto comigo Na cidade de Mira Fazer um cerco em conjunto aí E só passar o turno Vamos dar ali Aqui eles ainda tem muita coisa pra jogar na gente aí E os nossos aliados, aparentemente A gente bateu na guarnição Batu na exército fora Ih, rapaz Esse aqui, mano, que é o que aqui? Oxe Previsão de baixas próprias Alto Previsão de baixos inimigos Alto Mano, como assim? Eu vou lutar É, atacar a mura é complicadinha É, atacar a mura é complicadinha Bom, eles vão tentar quebrar pelo portão aqui Provavelmente Aguardemos eles aqui Vamos lá Manda aí suas unidades O cara tá com três unidades em me atacar Foda Acelera mais Quem ainda não pegou alcance Pode todo mundo derrubar esses gigantes primeiro Onde estão eles? Ouviu e compreendido Onde estão eles? Onde estão eles? Caraca, ainda bem que eu desvi Eu vou fazer isso Onde estão eles? Toma Isso, vira as costas Vira as costas, apanha mais Ou não, porque meus caras veem o rio E aí, Zoom, boa noite, tranquilo Não entendo que a barra de isolamento automática e a batalha são diferentes Por quê? É porque isso aqui é como a batalha começa Antes, é como ela termina, digamos assim Tipo, você pode começar a batalha extremamente em vantagem Mas dependendo das coisas que você fizer Você pode perder do nada Tipo, a barra pode começar aqui E do nada ela enche aqui Porque você fez merda Antes de você começar a batalha É a batalha do que vai acontecer na batalha Automaticamente falando, obviamente Eles vão demorar um pouquinho Para quebrar esse portão aí Vamos dar um espacinho para eles aqui Que aí eles conseguem tomar a lança dos caras ali de cima Eu acho Uma das suas unidades não tem mais amunições Três unidades atacando e demora tudo isso para acabar o cerco Enquanto o Jinaldo está focando aí Pode cair Noventa e dois Noventa e três Finalmente Vamos lá, vamos tacar a lança nos caras agora aqui Eu sei que vocês não tomam dano de flanco Mas vocês tomam dano de quarenta unidades em cima de vocês Estão tomando projeto também Projeto atrás agora E a gente vai atrás de general dele também Volta a acelerar Belo cerco, viu, cidadão Um excelente cerco Como funciona o sistema de aposta É só você dar a exclamação Saquear e o número de tesouro que você quer gastar aí Para investir no seu saque Aí você tem mais chance de perder ou de ganhar mais Você pode dar a exclamação, por exemplo Saquear dez Ou até mesmo um Ou você dá a exclamação All Que é todos, né E você dá tipo um All In E você tem chance de perder tudo Ou ganhar bastante coisa Já era Não, esse ponto aí é o ponto da Twitch normal Esse ponto aí que Que você usa pra saquear É o ponto do Do bot Que eu vou usar pra fazer sorteio no futuro Aí sempre é pra você ver o conjunto de pontos Você tem esse da exclamação points Que é o que tá aí no título da live Que é o que tá aí no título da live É, pode pegar a maratona aí Não tem problema nenhum Eu retorno depois É isso aí Você ganha pontos Conforme você vai assistir na live A cada dez minutos Você ganha cinco pontos É, se você der um sub no canal É, em qualquer momento aí Resub, sub normal É, tanto faz o tier que você escolher É, só no momento que você der o sub Você ganha um adicional Acho que de quinhentos pontos Que eu coloquei É, acho que é quinhentos pontos De uma vez só Tipo, ó Você deu o sub Quinhentos pontos na sua mão Caralho Já chegou o cara aqui com Vinte e oito maluco, velho Mas só tem Nossa, tem muito projeto, velho Não sei se dá conta Pode estar segurar Mas é mais fácil recuperar Depois com carruagem Do que tentar defender Mas vamos lá A cada cem bits É uma maneira de deixar O chat mais interativo Para vocês aí Ao invés de ficar só assistindo Eu jogar aqui, né Porque, pelo menos pra mim O que torna uma live bem legal É um chat movimentado E eu acho legal Essas interações aí Eu nem sei Como que eu vou fazer Para defender isso aqui, velho Tanto projeto É qualquer dúvida Pergunta aí, mano Sem problema Estou aqui pra isso Vocês também já podem Resgatar na loja Desses pontos aí De ouro de juramento Mensagem de voz Se você quiser mandar Uma mensagem de voz aí No caso aqui Não é tão necessário Porque o chat Não é tão movimentado A ponto de eu não conseguir nem ler Mas, caso você queira Botar sua mensagem de destaque Para todo mundo ouvir Você pode mandar uma mensagem de voz Então, fica você Aqui Aí os outros lanceiros Fica aqui É muito exército Atacando no mesmo turno Não tem esse cara Que vai atacar daqui A gente tem que Deixar a galera ali pronta E aí E aí E aí Ok, acho que é isso. Não tenho muita esperança que eu vou conseguir defender esse aqui não, mas vamos dar ele. Sim, jogo de sorte ou azar. A diferença é que você não gasta nada. Então é um jogo de sorte ou azar tranquilo, é só pela diversão mesmo. Afinal você não está pagando por esses pontos aí, você ganha eles de graça. O comando tem um cooldown de 1 minuto, para a galera não ficar spamando o tempo inteiro aí. Então cada um que der um comando é o cooldown de 1 minuto individual, não é para todo mundo. Então tipo, cada um pode dar um comando aí a cada 1 minuto. Desce aí. Fica aqui você. Se você precisar, eu uso você aqui para franquear aqui. É muita jeito ali. As fantasias estão aqui do lado para ajudar justamente nessa situação. Vamos lá. 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 TRUEES 1 2 1 2 2 2 3 5 Tá, aqui já era, correr todo mundo... Vou tentar pegar esse cara lá em cima... Talvez a gente consiga fazer os cara correr só pela liderança negativa, mas eu acho bem difícil... Ainda mais pela quantidade imensa de arqueiro que eles tem aí... Não tem muito porque eles desistiriam da batalha... Só escolher qualquer alvo aí, joga alguma coisa... Joga pedra, joga o que vocês quiserem... Um abraço não tem na loja ainda... Ele está acabando! Ele tem eles! Hades, ele está acertando o inimigo aqui! Cuidado, cuidado! O que? O que? O que? Vocês aqui virem pra cá... Vou botar pressão nesses arqueiros deles... Aí, vou botar um monte de flutuores deles pra correr, isso é bom! Você pode ir pra cá também agora... Você pode ir pra cá também agora... Eles vão botar... Arquiteto e pronto! Viver! Eles vão botar... Eles vão botar... Eles vão botar... Um dos seus unidos não tem mais armazenamento... Agora vai só trabalho de perseguição... Viver! 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 Seu guerreiro está tomando tanto projete que ele até correu já Muita arqueira com uma unidade só Pra vir vocês aqui também, pra ajudar Tá chegando a reforçar a superfície aí gente, fica tranquilo A batalha estaria ganha se não tivesse que perseguir todos esses arqueiros deles Se eu ficasse parado dentro da cidade ali a gente estava na vantagem Mas se eu deixar todo esse arqueiro ficar atirando, acabou Aqui já apareceu a caveira Cadê o meu outro cara do Stilling? Brigando no Lili, por que? Aqui tem uma unidade minha lá na PQP que eu esqueci dela por um momento E este momento pode ser nossa derrota Vocês também podem continuar perseguindo aqui E mais pra frente aqui Mais pra frente aqui Vocês aqui também Vai lá velho Aqui, sai daí, vamos perseguir arqueiros Tá encostando dois arqueiros na linha ali Só que a gente vai ficar tomando projétil enquanto isso Mas aparentemente correram Yo yo meu irmão Deu certo carai Só vamos velho Aqui não vai cair nada nessa poa mano Isso é louco velho Top 10 defesa mano Satisfação de defender Maravilhosa 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 Ainda bem que só tinha unidade de lixo lá Mas a quantidade de arqueiro era preocupante Tira ali naqueles caras ali ó Tira ali, tira ali Quanto você tem aqui? 7 Aqui tem 9 Pode perseguir 2 Não lhes 1 Atenção 2 Para o R$3 E Vocês aqui vão ter um dia difícil agora As lanças vem do meio da floresta pra nem saber Tchau, tchau. Se quiser acho que não vou alcançar nem ferrando, muito longe, mas deu pra perseguir bastante já. Pensar machucar o general dele aqui também seria ótimo. Beleza, um duelou com o outro aí...